Olá, galera do canal! Tá comigo? Continue comigo! O papo de hoje é como ter a fluência em inglês. São quatro situações conversacionais que você precisa desenvolver, que você precisa trabalhar dia após dia. Não basta ficar apenas em uma situação ou duas situações, você precisa das quatro situações. Mas antes vale apenas definir o que é fluência. Para você, o que seria fluência? Conte aí para mim nos comentários o que seria fluência para você. Mas deixe-me falar a minha percepção do que é fluência. Aliás, do que não é fluência. Fluência não é você falar certinho dentro da gramática. Fluência não é você falar de forma bela, magnífica. Fluência não é você ter uma voz linda, encantadora. Não é nada disso. Na verdade, fluência é você expressar suas ideias com clareza, com segurança e sem tropeço. De forma que quem escutar você vai entender. De forma que, ao expressar suas ideias, a outra pessoa vai saber do que você esteja falando. Isso que é fluência. E para você chegar à fluência do inglês, você precisa trabalhar quatro situações conversacionais, que são a situação de diálogo, a situação de narrativa, a situação de discurso e a situação de jornalismo. Com essas quatro situações conversacionais, você chega à excelência na fluência do inglês. Eu quero explicar para você uma por uma e como você pode fazer isso. Bem, ao se tratar em fluência em inglês, a gente está mais ligado ao speaking e ao listening. E você pode e deve desenvolver isso da onde você estiver, com aquilo que estiver ao seu alcance. Vale ressaltar que para se conquistar a fluência do inglês, você precisa de alguns passos, como partir do simples para o complexo, partir do texto escrito, chegar ao texto oral e, por fim, dominar o contexto conversacional. Eu sempre digo uma coisa, o contexto é rei, o contexto é senhor. E a gente precisa atentar ao senhor contexto, porque é ele que nos ajuda a situar na conversa, a situar em qualquer uma dessas situações conversacionais. A situação conversacional diálogo é uma negociação entre duas ou mais pessoas. As características principais do diálogo, troca de turno constante, e o que caracteriza o diálogo em inglês é a troca de turno constante, é a quebra abrupta da ideia e a questão contextual. No diálogo, a situação conversacional, ela vale muito mais do que as palavras. Precisamos nos atentar àquilo que não é verbal. Às vezes, é ele que nos salva. Na situação conversacional narrativa, nós temos desafios. Mas o que seria a narrativa? A narrativa é uma exposição de acontecimentos. E esses acontecimentos podem ser reais e podem ser imaginários. E o que caracteriza a situação conversacional narrativa em inglês? Como em qualquer outra língua, nós temos a presença de personagem, do enredo e do espaço. Outro ponto é a presença de múltiplos diálogos em tempos específicos da narrativa. Outra questão que temos que levar muito em consideração são os verbos. O foco nos verbos. Os verbos têm um papel determinante nas narrativas. Por isso que vale a pena a gente treinar o nosso ouvido, a nossa capacidade de entender e até mesmo de expressar a questão situacional da narrativa. O verbo é rei nesta situação conversacional chamada narrativa. E a propósito, para ajudar você na questão da narrativa, eu criei um canal exclusivo em que eu trago só narrativas, só diálogos. E se você quiser e precisar, está aí na descrição do vídeo. Eu convido você para conhecer e também a se inscrever. É nichado. Nós só falamos de narrativas, de diálogos, porque é extremamente importante para a gente alcançar a fluência, o uso competente da língua inglesa. E a situação conversacional discurso? Olha, a situação conversacional discurso é excelente e precisamos desenvolver. É uma exposição opinativa baseada em argumentação. Tem o objetivo de convencer o outro. A sua temática é estável, é temática, mas muita gente não consegue dominar essa modalidade conversacional, o discurso. Fica perdido quando escuta ou não tem capacidade de discursar, de falar em inglês, de expor suas ideias argumentativas em inglês. Talvez porque não treinou. Precisa sim treinar. Ouvir muito te dá bases para você falar. Existem muitos discursos bons para a gente aprender, não só a modalidade conversacional discurso, mas também para a gente aprender cultura. E quais são as características principais? Eu poderia dizer que a ideia desenvolvida no discurso segue uma linha reta, segue uma linha de raciocínio, argumentativa, claro. E outra questão é o vai e vem entre o todo e a parte, ou as partes. Então, essa conversa entre o todo e as partes, quando a gente escuta um discurso, deve ser treinado. E os textos jornalísticos? Ele passa em formação de terceiros. Eu posso dizer que, na situação conversacional jornalismo, a sua preocupação é transmitir a ideia do outro. A fala ali do texto ou da situação jornalística é em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E também é algo objetivo, é algo pontual. A objetividade do texto jornalístico é sua característica principal. Daí vem aquela parte que a gente estudou muito, do discurso direto, do discurso indireto, do discurso livre. Mas também não podemos deixar de mencionar que o verbo tem um papel importante na questão situacional jornalismo. Fique atento. Essas quatro situações conversacionais que eu estou colocando aqui para você, se bem trabalhada, se bem exercitada, analisada e aprendida, te dá a capacidade de chegar à fluência e dá show na hora de você falar. Preste bem atenção. Às vezes, a gente tem mais facilidade com uma situação, outras vezes, temos muita dificuldade com outra. Mas precisamos ter um mínimo de habilidade tanto para compreender quanto para falar essas quatro situações conversacionais. Situações necessárias na vida social, no convívio social. Se você é um bom contador de história em português, certamente você é em inglês também. Se você tem a capacidade de contar histórias em português, certamente terá em inglês. Conte aí nos comentários como é você, quais são suas dificuldades. Quem sabe, a gente pode te dar alguma dica valiosa. É isso. Eu sou o professor Reis e a gente se vê na net. Até a próxima, pessoal! Até a próxima, pessoal!